Boa tarde a todos, essa live vai ser uma das lives da série especial Solidariedade com uma convidada muito especial que é a Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que é a primeira e maior rede de empreendedorismo feminino do Brasil que tem mais de 500 mil empreendedoras. Vou adicionar aqui a Ana Fontes, mas eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a Vogue, Penela Falcão, Paula Merlo e Jeff Ares por essa oportunidade de ter esse espaço para a gente conversar sobre ações e soluções para o Brasil nesse momento de Covid. Vou adicionar aqui a Ana, deixa eu ver se ela já entrou, um minutinho. Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreendedora, projeto que eu admiro muitíssimo. Olá, Ana, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Oi, Patrícia, nossa, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse papo na sexta-feira. Gostoso poder falar de terceiro setor, de impacto social, estou bem feliz. Muito obrigada pelo convite, viu? Obrigada. Gente, bom, antes da gente começar a falar desse momento de Covid, que tem um impacto enorme no empreendedorismo feminino, principalmente na sua rede, de alguns dos setores mais afetados são os setores de beleza, alimentação, que impactaram muito essas empreendedoras e vocês estão fazendo inúmeras ações de resposta a isso. Queria que você contasse um pouquinho do que é a Rede Mulher Empreendedora, como ela surgiu, um pouquinho da sua trajetória, de como que você construiu essa rede tão potente, tão eficaz de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil. Bom, Patrícia, a minha história, sim, eu sou de uma família muito simples, eu nasci no sertão de Alagoas, uma família de 10 filhos, então eu brinco que empreender e a atitude empreendedora estava dentro do nosso DNA desde sempre. Eu trabalhei no ambiente corporativo, estudei, construí uma carreira como executiva em multinacional, pedi demissão em 2007, depois de 18 anos numa grande corporação, onde durante um período eu fui a única mulher executiva nessa corporação, então na área onde eu trabalhava. E aí eu abri meu primeiro negócio em 2008, tive muitas dificuldades nesse primeiro negócio, várias dificuldades que são relacionadas ao ambiente do Brasil para empreender, e durante esse processo desse meu primeiro negócio eu participei de um programa de capacitação para microempreendedoras aqui no Brasil da Fundação Getúlio Vargas, que era um programa gratuito para apoiar mulheres que tinham pequenos negócios. Eu fui uma das selecionadas naquela época, porque era um programa para ajudar quem não tinha condição de pagar, e aí durante o programa eu percebi que, como eu, tinham milhares de mulheres que tinham feito inscrição para participar do programa, e que elas não foram selecionadas porque tinha uma quantidade específica de vagas. E aí eu tive ideia de, durante o programa, eu escrevi num papel assim, a rede, vamos fazer uma rede para as mulheres, vamos juntar essas mulheres, isso no final de 2009 para 2010. E foi daí dessa ideia que surgiu a Rede Mulher Empreendedora, ela começou como um movimento, durante três anos a gente não tinha nenhuma figura jurídica, era algo que eu fazia à noite, nos finais de semana, porque eu tinha um outro negócio ainda em operação na época, e assim, eu escrevia sobre a minha realidade, eu dava dicas de como empreender, eu mostrava o dia a dia, como é que eu resolvia as questões do dia a dia do meu negócio, e no primeiro ano a gente tinha 100 mil empreendedoras acompanhando a gente no Brasil inteiro, isso em 2010. E aí aquilo foi crescendo naturalmente, não foi alguma coisa que foi super mega estruturada, foi crescendo naturalmente, e em função desse crescimento, a gente conseguiu, depois de três anos, transformar a rede num negócio social, um negócio que tem impacto na vida de milhares de mulheres no Brasil inteiro, e hoje a gente tem 750 mil mulheres no Brasil inteiro que acompanham a rede. Mil mulheres, eu achava que era 500 mil, e na verdade 750 mil mulheres. Gente, a Ana Fontes foi considerada pela revista Forbes uma das 20 mulheres mais influentes do Brasil. Que honra estar aqui com você. Então, 750 mil empreendedoras, gerando renda, e a renda obviamente faz uma diferença muito grande no núcleo familiar. Enfim, nesse momento de pandemia que pegou, acho que, o mundo inteiro de surpresa, queria entender o que você está enxergando de impacto dessa situação em primeiro lugar nas empreendedoras, que fazem parte da rede, e depois, inclusive, na própria organização de vocês. Acho importantíssimo, assim, ninguém, assim, é importante considerar, né, Patrícia, ninguém estava preparado para isso, ninguém imaginava uma situação como essa. Nós já passamos por crises, mas nunca por uma situação como a que a gente está vivendo hoje, né, que é uma crise de saúde, uma crise política, enfim, credibilidade, uma série de coisas juntas. Então, assim, nas primeiras semanas, nas duas primeiras semanas da quarentena, quando foi decretada a quarentena aqui em São Paulo, a gente viu que todas as empreendedoras passaram a mandar mensagens para a gente diariamente falando o que eu faço, como é que eu faço com o meu negócio, estou desesperada. É a primeira reação de todo mundo adiante de um problema desse tamanho. Todo mundo entrou em pânico e nós mesmos paramos para avaliar o que era possível de a gente fazer para ajudar as mulheres. Então, nas duas primeiras semanas, o que a gente fez foi acolher, que eu acho absolutamente fundamental, né, para manter a nossa sanidade mental. Então, a gente acolheu, a gente conversou, a gente deu muita informação nas duas primeiras semanas. Depois, a gente passou a organizar as informações para as empreendedoras, porque o volume de notícias era tão grande que elas não conseguiam entender o que gerava impacto nos pequenos negócios. Então, a gente começou a fazer uma curadoria dessas informações para elas, do tipo, olha, isso é importante você ver, essa notícia é importante, essa notícia é verdadeira e tem esse impacto no seu negócio. Então, a gente passou a fazer isso. A gente passou também a pensar nas empreendedoras que têm vulnerabilidade social, ou seja, principalmente as que têm um MEI, que a gente chama que é o microempreendedor individual. Para essas empreendedoras, muitas vezes, a perda do negócio ou a perda do faturamento significa que não vai ter comida em casa. Então, a gente se juntou a movimentos que estavam oferecendo cesta básica, arrecadando recursos, como União São Paulo, União Rio de Janeiro, para poder divulgar e ajudar esses movimentos a arrecadar mais recursos para ajudar quem estava em mais vulnerabilidade. Então, essa foi uma ação que a gente fez. A gente começou, fez também uma curadoria de ações sociais, a gente criou um link e disponibilizou para todo mundo da nossa rede, quem precisava de recurso e quem estava querendo doar recurso. Isso foi importante. Aí, a gente começou na terceira semana a avaliar o que a gente poderia fazer para orientar essas empreendedoras em relação ao negócio. E foi muito interessante porque, além das mulheres, a rede é majoritariamente composta por mulheres, mas tem homens, porque a gente acredita que é importante a gente ter a participação masculina também. E aí, a gente começou a gerar informação que pudesse ajudar no impacto dos negócios. Como boa parte é na área de serviços, moda, beleza, alimentação, a gente começou a falar para elas o que deveria fazer, o que a gente recomendava. O que hoje, está todo mundo falando de uma forma clara, mas é importante a gente lembrar que a gente começou a falar isso umas duas semanas depois da quarentena. a questão dos vouchers, né, de compra futura, fazer parceria, diminuir despesa, postergar dívida, a gente falou para todas elas, posterguem dívidas que não tiverem impacto direto no negócio, renegocia dívida que tem uma relação direta com o negócio, como aluguéis e tudo mais, e também para elas repensarem aí, usando muito a questão da inovação social, para elas repensarem o negócio. Muitas das empreendedoras, o negócio não tem como sobreviver no momento em que as pessoas estão dentro de casa, ninguém está fazendo a unha, ninguém está fazendo alguns serviços que o fato das pessoas estarem dentro de casa e por conta do risco para a saúde, as pessoas não estavam fazendo. Então, o que a gente recomendou foi, pense durante esse momento, porque a gente tem um momento antes da pandemia, agora durante a pandemia, e depois que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente pediu, pense nesse momento que tipo de coisa você pode fazer, gastando o mínimo possível, para poder você repensar esse momento, tentar conseguir trazer alguma receita e depois, sim, você repensar o seu negócio. Então, a gente teve, assim, professora de música que começou dar aula online, a gente teve e-commerce de moda que focou na moda dentro de casa, ou seja, em vender coisas que as pessoas estão fazendo ginástica dentro de casa, a gente teve confecção que estava fazendo roupa e passou a fazer jaleco para os hospitais, a gente teve gráfica que estava fazendo aquele material de acetato e passou a fazer face shield para poder atender a demanda, né, da pandemia. Então, a gente falou, vocês têm que repensar, não é um processo fácil, não é simples, não é tranquilo, mas a gente falou, vamos repensar o modelo para poder a gente conseguir sobreviver a esse momento, porque o grande ponto é isso, como é que faz para sobreviver a esse momento tão difícil, né, Patrícia? Sim, eu vi que vocês fizeram muitas colaborações com empresas, né, vocês fizeram uma ação Heróis Usam Máscaras, foi uma das primeiras doações anunciadas, né, eu estou no movimento por uma cultura de doação que faz o monitor das doações, então a gente tem monitorado as doações e as ações das empresas desde o início e a gente, essa doação que era Itaú, Santander e Bradesco, apoiando a doação de máscaras, porque ninguém tinha máscaras e isso foi feito em parceria com as empreendedoras da sua rede, então gerando renda para a empreendedora, fazendo com que as máscaras chegassem para pessoas que precisavam ter as máscaras, porque sem as máscaras a gente não vai conter, né, essa pandemia, então queria que você contasse um pouco sobre essa iniciativa dos heróis usam máscaras, foi uma das primeiras que eu vi de doação dos bancos, né, essa foi uma das primeiras. Foi mesmo, Patrícia, e foi um desafio para a gente, eu gosto de ser muito clara, transparente, a gente tem um instituto da Rede Mulher Empreendedora, que é uma organização social, sem fins lucrativos e a gente tem alguns programas dentro do instituto e o Itaú é nosso parceiro desde sempre nas nossas ações, dos projetos da rede. E aí eles vieram falar para a gente que eles estavam num movimento dos três bancos juntos querendo produzir máscaras para doação, porque eles entendiam e estavam vendo que havia uma necessidade muito grande de máscara e as pessoas não tinham dinheiro para comprar. E aí foi o que eu chamo de processo quase que perfeito, né, porque de um lado eles entraram com todo o recurso, né, e os três bancos juntos, o que é absolutamente sensacional. Inédito também, três bancos concorrentes juntando, alinhando recursos. É o que eu falo, assim, é maravilhoso, é tipo, são causas acima de marcas, isso eu acho absolutamente importante. E aí eles deram um desafio para a gente de a gente montar essa operação num tempo recorde, porque imagina que nós vamos produzir 10 milhões de máscaras. E aí a gente criou um modelo, assim, boa parte do meu time está concentrado nisso, a gente tem um líder de projeto e tudo mais, a gente criou um modelo onde a gente contrata ONGs no Brasil inteiro através de um edital que nós fizemos em uma semana, esse edital selecionou ONGs no Brasil inteiro, a gente fez pesquisa, identificou qual era o valor mínimo, o valor médio para poder a gente pagar por máscara, essas ONGs conectaram as costureiras, e as mulheres que precisam dentro das suas localidades, nós temos várias que são parceiras nossas e aí nós contratamos e estamos fazendo com que essas ONGs gerem renda, ou seja, é um processo tão bacana porque gera renda para o próprio Instituto da Rede e Trabalho, gera renda para as outras ONGs que estão junto no Brasil inteiro ajudando essas entidades, gera renda para a costureira, para a mulher lá na ponta e todas as outras pessoas envolvidas nessa cadeia, então, para a gente foi super perfeito, apesar de ser proteção e doação das máscaras para a população, assim, a gente, no começo, a gente falou, nossa, mas é um desafio gigantesco, realmente é um desafio gigantesco, porque tem questões logísticas, de operação, compra de material, como que a gente vai fazer para poder reunir todas essas pessoas, então, foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu colocar de pé num tempo recorde e virou essa ação linda que chama Heróis Usam Máscaras que a gente já está com a produção em andamento e em mais dois meses a gente deve chegar aos 10 milhões de máscaras produzidas. Bom, além dessa ação, vocês fizeram também uma parceria com a Visa de Educação Financeira, você estava falando isso um pouco, que você está ensinando as empreendedoras a negociar dívida, crédito, como que você atravessa uma crise desse tamanho, sem previsão de saber quando as coisas vão normalizar e também uma parceria com a Google de mentoria para essas empreendedoras. Queria que você contasse um pouco sobre essas ações, especificamente da Educação Financeira, como é que vocês têm trabalhado com as mulheres e sobre as mentorias também. Super importante, Patrícia, a Educação Financeira é um tema que é meio tabu no Brasil, as pessoas têm dificuldade de entender, a gente deveria aprender Educação Financeira desde o ensino infantil, essa é a minha vontade, que nós aprendêssemos desde cedo. A questão de Educação Financeira em relação às mulheres tem um outro ponto, porque as pessoas não naturalizaram o fato das mulheres do dinheiro e aí nós trabalhamos para transmitir informações e ajudar com que elas consigam trabalhar a Educação Financeira. E aí a gente fez uma parceria com a Visa num programa que chama Visa Elas Prosperam. Esse programa a gente estava preparado todo antes da pandemia para ser um programa presencial e a gente mudou o programa para ser online. Uma série de grupos grupos de trabalho locais em várias cidades do Brasil que juntou as empreendedoras, juntou o poder público, juntou as entidades de apoio para que essas mulheres conseguissem ter acesso à informação, ter acesso a conteúdo sobre Educação Financeira. Esse é um programa incrível de tudo a gente está fazendo. A gente brinca aqui na rede que a gente está trabalhando muito mais até do que quando estava presencialmente. então esse foi um programa muito importante. O programa a gente tem um parceiro há cinco anos com o Google. O Google é um dos grandes parceiros que entendem muito a importância de uma grande a responsabilidade que eles têm em querer ajudar os pequenos negócios especialmente as mulheres. A gente já tem um programa com eles. Na verdade a gente tem três programas com o Google. Um programa de capacitação e aí a gente fez uma mudança num projeto que era presencial aqui em São Paulo e criou um modelo de mentoria que a gente está chamando de Cresça com o Google. O que é essa mentoria que é muito bacana? A gente abriu cinco mil slots, cinco mil espaços para trinta mentores atenderem empreendedoras e empreendedores. Também tem homens sendo atendidos. Então todos os dias a gente tem horários pré-determinados. As pessoas entram no site lá da mentoria do Cresça com o Google. Elas escolhem qual é a temática que elas precisam de ajuda. Então pode ser marketing digital, finanças, vendas. Ela clica, ela agenda o horário com o mentor e ela é atendida com o mentor. A gente tem feito isso aí por semana. Desculpa, Patrícia, não entendi. Não, estou lendo aqui uns comentários. As pessoas estão mandando perguntas e comentários. Mara Cristina falou que sou representante de gráfica já antes da pandemia trabalhava como Uber. Agora ela está parada no Uber. tem, enfim, a Carolina falou que para quem não consegue achar que a sua mensagem é maluco. E a Lê falou que concorda com a ação financeira. Está travando um pouquinho. Um pouquinho, Patrícia, não sei se... com mentorias, com educação financeira. E uma coisa que a gente não... Menino, com essa questão de trabalho em casa e com distanciamento social presencial, né? Que os índices de violência doméstica aumentaram e a questão da jornada dupla que as mulheres também, né? Já enfrentavam naturalmente de ter que lidar com fora da escola, sem a refeição da escola. isso tem impactado mais o universo feminino. Então, realmente, o que está acontecendo é que, assim, o pequeno negócio como um todo foi super afetado pela pandemia, né? Eu não acho que a pandemia tem absolutamente benefício nenhum, como algumas pessoas falam assim, a pandemia trouxe tal benefício. Mas, assim, teve uma identificação que as pessoas entenderam a importância do pequeno negócio aqui no Brasil. Entenderam que 70% da economia no Brasil, da geração de empregos, está relacionada aos pequenos negócios. Então, esse é um ponto. Só que, paralelo a isso, além de afetar diretamente os pequenos negócios, afetou mais fortemente as mulheres, exatamente porque o fato de a gente estar em isolamento social e ainda o trabalho doméstico ser, de maioria, responsabilidade das mulheres, não estou falando que isso é o certo. eu estou falando que isso é a realidade que nós vivemos hoje. O que aconteceu é que as mulheres foram para casa, quem pode, quem tem o privilégio de fazer o home office foram para casa, os filhos estão sem escola e teve que se criar uma rotina diferente para isso. Então, a quantidade de trabalho, de geração de trabalho operacional, de trabalho mental, de esforço mental, além do esforço físico, foi muito forte para essas mulheres, o que, obviamente, gera um impacto também nos negócios delas. Então, esse é um ponto que está todo mundo falando muito aqui na rede em relação à saúde emocional, porque isso gera também uma maior ansiedade, uma maior dificuldade da gente que é a saúde, você tem que lidar com a instabilidade e a não previsão do que vai acontecer com o seu negócio, você tem que lidar dentro da sua casa com as questões que você tem, infelizmente, que ainda a maioria de responsabilidade das mulheres, que é o cuidado com a casa e com a família e adicionado a isso tem um outro item absolutamente tenebroso, eu faço parte de vários grupos de combate à violência contra a mulher, que é o aumento da violência doméstica durante a pandemia. E diferente do que algumas pessoas do governo colocaram, que isso tem a ver com o isolamento, não é uma justificativa o isolamento. A pessoa que é violenta, o companheiro que é violento, ele é violento independente do isolamento, não foi o isolamento que deixou ele mais violento ou que justifique a violência. O isolamento simplesmente criou um ambiente mais difícil para essa mulher, porque ela está afastada da família, ela está afastada dos amigos e isso criou... Então, é um ponto que a gente tem observado muito, a gente tem passado as orientações que a gente recebe dos especialistas, a gente tem a Val Scarance, por exemplo, que é uma promotora aqui de São Paulo, que tem feito vídeos para explicar para as mulheres, a gente tem recomendado os canais de denúncia, porque é muito difícil e isso não é uma realidade só do Brasil. A gente acompanhou os Estados Unidos e os outros países com a pandemia e eles tiveram nas primeiras semanas uma diminuição absurda das denúncias de violência, até porque a mulher não consegue denunciar a violência, é um ponto que a gente está colocando como muito importante, que tem uma relação também, Patrícia, com o fato de que ser uma rede que é o fato da mulher conseguir ganhar o seu próprio dinheiro, o seu próprio recurso, isso é fundamental para poder ela conseguir sair de círculos de violência. 40% das empreendedoras da rede e das empreendedoras no Brasil, elas sustentam as casas com o próprio negócio, com a renda do negócio, então o impacto da pandemia nesse sentido financeiramente também é muito mais forte nessas empreendedoras. Eu acompanhei aqui, houve a diminuição dos casos para levar a criança na escola ou sair para o trabalho e não ter a privacidade, porque muitas vezes o espaço de convívio é pequeno, isso não estava significando uma diminuição de casos, mas uma questão ainda mais problemática. Exato, que é não conseguir denunciar. Mas, Ana, tudo isso que você está falando, fazendo na rede, muito rapidamente conseguiu estar apoiando da melhor forma que vocês podem essa rede de mulheres, como que as pessoas que estão assistindo hoje podem apoiar os esforços de vocês? Olha, assim, a primeira coisa que a gente fez, a rede tem 23 colaboradores diretos, são pessoas que trabalham direto com a gente, a gente foi todo mundo para casa, trabalhar home office na primeira semana, desde o dia 16 de março. Assim, o que a gente conseguiu realmente, o fato de ser uma instituição que tem uma estrutura menor, é uma estrutura que ganha mais agilidade, a gente conseguiu fazer a modificação no nosso modelo de trabalho de uma forma muito rápida, foi meio assustador no começo, mas a gente fez isso de forma muito rápida. A gente tem dois caminhos hoje, um para as empreendedoras elas entrarem no nosso site da rede e colocar lá no quero participar, se cadastrar na rede para fazer parte, não tem absolutamente custo nenhum, elas podem fazer parte, a gente tem um grupo, para você ter uma ideia, Patrícia, a gente tem um grupo de discussão no Facebook que tem 70 mil empreendedoras no grupo, a gente tem uma mediação super estruturada nesse grupo, as pessoas só podem entrar com autorização, os posts são todos mediados, mas é muito importante porque a gente tem uma mulher lá de Minas Gerais que coloca uma dúvida, uma mulher do Amazonas responde, uma mulher de um outro estado responde, é uma irmandade feminina, então isso é muito importante. É só entrar no site da rede, seguir os canais das redes sociais, a gente está fazendo uma série de ações para poder ajudar as empreendedoras, então esse para as mulheres não só mulheres e não só empreendedoras, se você não tiver um negócio, você também pode participar. A gente tem também voluntárias, pessoas, nós temos no Brasil hoje mais de 700 voluntárias da rede, são pessoas que fazem mentoria, que nos ajudam, que levam a informação e o conteúdo da rede nas localidades, essas voluntárias são assim, pessoas absolutamente maravilhosas que cedem o seu tempo para ajudar outras pessoas, então se você quer ser uma voluntária da rede, manda e-mail para o nosso contato arroba rme.net.br, a gente manda um link de como participar, como ser voluntária, porque você pode ser desde uma mentora, uma influenciadora, você pode ser mentora da rede, você pode ser palestrante de ações que você pode ser voluntária, a rede, ela é feita de uma forma colaborativa, então voluntariado para a gente é a essência da rede há 10 anos, a gente é o que a gente é hoje, não porque eu comecei, a gente é o que a gente é porque desde sempre as pessoas, as mulheres ajudaram outras mulheres e continuam ajudando outras mulheres, então esse é um ponto fundamental para a gente e voluntariado é importante. Agora, se você é uma organização que você quer fazer um projeto com a rede, se você quer ajudar a rede, você fala, olha, eu quero fazer uma doação para o instituto, eu quero fazer um projeto para ajudar essas mulheres, você pode também mandar para o e-mail de contato, contato arroba rme.net.br ou então nos acionar através do link das nossas redes sociais, não é nenhum, nós estamos em todos os canais e respondemos, a gente é muito importante, como a gente não cobra das empreendedoras, a gente vive hoje do apoio de grandes corporações, que responsavelmente junto com a gente conseguem coisas acontecerem. Então, isso é bem importante corporações que querem ou fazer projetos e programas para ajudar as mulheres. gente, eu acho que é interessante que a gente está gravando bastante. Está bem estável, está bem estável, eu vejo você assim às vezes. Eu acho que a gente vai ter que encerrar, mas foi muito, muito bacana escutar você com essa rede de 750 mil mulheres empreendedoras, gente, quanto, quanto da economia gerada por elas, o quanto elas conseguem produzir para sustentar as suas famílias e o quanto é importante apoiar essas pequenas empreendedoras, vocês estão apoiando aí de várias formas com educação financeira, com acolhimento, com informações de saúde, com mentorias, com a questão da geração de renda com as máscaras, acho que tem muito por ser feita, mas acho que principalmente o que vocês têm feito de ajudar essas mulheres a pensar o negócio, como sobreviver, fazer o negócio sobreviver agora e pivotar, assim, algumas conseguiram pivotar, mas como que você vai ajudá-las no período pós-distanciamento, como é que elas vão conseguir retomar esses negócios, renegociar dívidas, enfim, é muito, esse apoio que você está dando para essa rede imensa de mulheres é crucial, é crucial para a economia do nosso país, é crucial para tudo, para o bem-estar e a autonomia dessas famílias e é impressionante o que você conseguiu articular em tão pouco tempo, estou sua fã e muito obrigada. Obrigada. Concluí com alguns pensamentos, mas agradeço mais uma vez a Vogue por esse espaço que a gente possa compartilhar e dar espaço, dar luz da voz para pessoas como a Ana Fontes do Trabalho da Rede Mulher Empreendedora que são tão fundamentais para o nosso Brasil e para as mulheres. Patrícia, eu só tenho a agradecer demais, eu acho que é muito importante a gente ter várias pessoas como você que estão olhando para a questão do voluntariado, do impacto social, do quanto é importante para não só para a economia, mas para as famílias que dependem desses pequenos negócios. Queria agradecer também a Daniela, que eu também adoro, a Daniela Falcão, o trabalho que vocês fazem. Eu acho, assim, um ponto importante que não é novidade nenhuma para ninguém, nós vivemos num país muito desigual, a gente vive num dos países mais desiguais do mundo e eu acho que se a sociedade civil, somos nós aqui, se a gente não se organizar ou se a gente não fizer o nosso trabalho, não ajudar, então vai ficar cada vez mais difícil. Então, acho que é muito importante essa mobilização e é muito importante todas as pessoas em todos os caminhos buscarem ajudar e buscarem fazer algo para que essa situação seja minimizada, principalmente para quem mais precisa, quem está em vulnerabilidade social. Eu só tenho a te agradecer a me dar essa oportunidade de conversar com vocês, eu acho muito bacana, admiro muito o seu trabalho também, conhecia desde a Brasil Foundation lá atrás e fico muito feliz de poder trocar ideia aqui e falar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo na rede. A live vai ficar salva aqui no IGTV da Vogue. E não se esqueçam rme.net.br Acessem a Ana é um trabalho muito efetivo que vale a pena, vale todo o nosso apoio. Grande abraço a todos. Obrigada, Patrícia. Tchau, tchau. Tchau.